Música Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Rafael Nascimento Hoje eu quero estar agradecendo a todos vocês que tem se inscrevido no canal Vocês que tem curtido meu trabalho, comentado, ajudado a ir divulgando o canal Que Deus continue abençoando vocês Você que está assistindo esse vídeo agora, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva Ative aí o sininho para receber as notificações de novidades do canal Eu quero estar mandando um abraço para o meu irmão Diácono Samuel Também sua esposa Diagoniza Carla Quero mandar um abraço especial ao meu pastor Alex, o homem que me ensinou a tocar violão E um abraço bem forte para todos os componentes do grupo Ministério de Louvor Manancial de Aguas Vidas Que Deus continue abençoando nossas vidas E hoje pessoal, quero estar falando para vocês que eu criei um canal Ou perdão, criei um grupo no Whatsapp Que é Dicas de Violão Onde eu vou estar deixando aí o link desse grupo na descrição desse vídeo Se você querer acompanhar, participar desse grupo É só estar seguindo o link Onde eu vou passar dicas ali, tirar dúvidas rápidas Entendeu pessoal? Não prometo todos os dias estar passando dicas Mas no que eu puder ajudar vocês E com esse grupo fica muito mais fácil A gente interagir entre nós mesmos Pessoas até que já tem mais experiência Pode estar ensinando aí Outros que tem menos experiência É para um ajudar o outro É assim porque até hoje ainda estou aprendendo Não sei nada Mas o pouco que eu sei Quero dividir com vocês E é por isso que eu criei esse grupo Para poder estar atendendo Porque nem sempre eu posso estar ali Lendo os comentários aqui do Youtube Então eu criei esse grupo Para poder ajudar vocês Caso vocês queiram É só compartilhar É o link aí Vocês podem estar entrando Compartilhando com outras pessoas também Embora que sejam pessoas que queiram aprender Não pessoas Porque existem muitas pessoas Que não fazem Mas quando outras pessoas fazem Eles querem atrapalhar Então se você é dessas pessoas Por favor não entre nesse grupo Esse grupo é para pessoas Que estão querendo aprender Que é algo sério Ainda que as dicas sejam poucas Mas que sejam firmes Para poder ajudar vocês aí A crescer Eu quero que vocês Cresçam Eu quero que vocês Se desenvolvam E no que eu puder ajudar Vou estar sempre disponível aí Então peço que vocês Sigam esse link Caso vocês queiram E compartilhem aí E curta O nosso canal Se você Precisa de ajuda É só pedir Que vamos ajudar Então Não desista dos teus sonhos Não pare De tocar Porque muitas pessoas Se levantaram Para tentar abater você Ou parar o seu ministério Olha Deus está no céu E Deus te escolheu Porque você tem valor Então não desista Não pare Mas continue sempre firme Olha a palavra de Deus Quando o salmista Quando o salmista David diz assim Os que confiam no Senhor Serão como um monte de cião Que não se abala Mas permanece firme Para sempre Então a minha E a tua confiança Tem que estar em Deus Ainda que seja difícil Se você pedir ajuda a Deus Você confiar nele Ele vai te dar vitória E toda essa dificuldade Essa barreira Vai cair por terra Porque Deus acredita em você Então não pare Se você está aí Ingressando nos instrumentos de corda Pessoas não querem que você Prossiga Eu quero te dizer uma coisa Não desista dos teus sonhos Seja um soldado valente E valoroso Cresça na presença de Deus E não se abata Porque muitas pessoas Se levantarão Para tentar te impedir Mas se você permanecer fiel Até o fim Deus vai te dar vitória Disseram pra você Que os teus sonhos acabou Que você está sozinho Que o teu Deus te abandonou Disseram pra você Que não tem jeito não Que os teus sonhos estão perdidos Jogados pelo chão Mas uma coisa eu vim dizer Amando-te em Jeová O teu Deus não te deixa só E nunca vai te abandonar Sabe por quê? Ele é santo Poderoso Glorioso É o Emmanuel Ele é santo Ele é santo Digno De honra Ele é o Deus do céu O bem de fiel Ele não desiste na prova irmão Ele não para em meia multidão Mas abre o coração E começa a adorar O cliente fiel Ele é o verdadeiro adorador Adorando o sol ao Senhor E lá no céu Vai continuar dizendo assim Ele é santo 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 Ele é o Deus do céu Então não desista Não pare Mas continue na marcha E confiando em Deus Até mais pessoal Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí